Ah, então é isso, né, meninas? Como eu tava falando pra vocês, são bases, assim, diferenciadas. Eu gosto de produtos diferenciados, né? Essa daqui, por exemplo, é uma base de altíssima cobertura, caríssima. Veio do Rio Nilo, diretamente importado pra mim, tá bom? Então eu uso, né? Na verdade, eu não compro. Vocês sabem que eu ganho, né, gente? Tudo isso, mas é isso. Essa aqui é uma base, assim, até um pouco cara, mas tá pra vencer. Ai, tá pra vencer. Falta um mês pra vencer. Então eu vou jogar fora, porque eu não preciso, não é isso? Essa daqui também não é muito boa. Não gosto muito dessa barra, então também vai pro lixo. E é isso, a gente tá usando só o que a gente merece, né, querida? Menino, eu vou começar a minha maquiagem, porque eu tenho uma festa pra ir hoje. Eita, moleque, o pô acabou, mas tem um restinho aqui, ó. Dá pra fazer isso, ó. Mas menina, olha aí, dá pra pegar aqui, ó. Você raspa. Pronto, agora o lápis. Eita, menina, tá um cutoquinho o meu lápis. Eu acho que eu tenho outro aqui, deixa eu ver. Achei, tá aqui. Oxi, é gêmeo, mas só tem isso, né? Menina, vou dar uma retocada nesse batom. Acabou, sim. Agora eu tô sem batom. Oxi, mas menina, vou botar esse esmalte aqui, ó. A mesma tonalidade, mas menina, olha. Pronto, agora pra dar um up aqui, ó. Acho que falta um cílio, menina. Tem esse aqui, ó. Menina, agora o cílio tá cheio de cola, mas só tem isso aqui, vai tomen. Olha pra ir cada patoca. Mas menina. Aqui, ó. Pronto, agora é a sombra. Eita, agora cadê minha moringa que eu não tenho? Oxi. Mas menina, tem um beliro aqui, ó. E tem a buchinha. Olha, a gente coloca aqui, ó. A buchinha no beliro, acabou. Já tem a moringa. Pronto, e pra finalizar, só falta cobrir aqui com a base. Pronto. Vixi, Maria, tem mais nada. Oxi, mas menina, eu vou abrir aqui, ó. Menina.